Mas eu acho que a grande transformação tem que ser coletiva. Nós temos que entender que a educação é a forma de transformação da sociedade. Eu acho que nós temos duas instâncias de ação. Uma é a individual. Eu, como educadora, no meu espaço educativo, eu posso me transformar. Eu posso transformar a minha atuação, a minha prática de educação. Então existem muitas coisas que eu posso fazer eu, o sujeito, dentro da minha prática educativa. Se nós queremos uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, uma sociedade onde as pessoas tenham realmente oportunidades para se desenvolver, para viver, para ter bem-estar, é com a educação que nós vamos fazer essa transformação. Então precisamos ter atuação coletiva. Precisamos ter atuação coletiva em relação às políticas. Recentemente nós vimos o Ministério da Educação sugeriu, ou fez uma proposta, de ter o ensino fundamental à distância. E foi um clamor tal dos educadores. 24 horas depois isso foi, revogaram a proposta. Então nós ficamos dessa forma. Fazemos propostas, às vezes, mirabolantes, sem discussão, sem diálogo, sem interação com a sociedade civil, com todo mundo que está envolvido no processo educacional. Principalmente com quem faz parte, assim, bem clara dele, que são os alunos. Você não perguntar ao aluno o que ele quer, como é que ele quer ser formado, que educação ele quer. Nós vimos isso na ocupação das escolas. Nós estivemos aqui perto, no Elefante Branco, durante a ocupação, conversando com os jovens. Hoje estamos recebendo um grupo que fez ocupação aqui. Eles estarão numa roda sobre transformação da educação pela mão dos educandos. É porque nós precisamos perguntar, são eles que são hoje o grande, infelizmente, objeto da educação. E não o sujeito desta educação. Precisamos inverter isso. Eles são o sujeito da educação. É isso aí.